Diga Interior, oferecimento Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Baixe o seu celular. Valorize imóveis, venda, locação e administração. Imóvel só valoriza. E vivem de moda masculina e feminina. Grandes marcas com preço justo. Olá, muito bom dia. Começa mais um Diga Interior aqui de São José do Rio Preto, nos estúdios do SBT. E no programa de hoje, nós não temos convidado. Motivo, foi decretado lockdown em São José do Rio Preto pela Prefeitura Municipal. Por tal motivo, nós não temos um convidado. A cadeira está vazia. Mas é o seguinte, esse lockdown que foi decretado pela Prefeitura de São José do Rio Preto, pelo prefeito Edinho Araújo, trouxe muitos transtornos. Muitos transtornos à população e é sobre isso que nós vamos falar. Veja bem, a OAB, a Ordem dos Advogados aqui de São José do Rio Preto, editou uma nota de repúdio, criticando a forma com que foi feito, a forma com que as pessoas foram pegas de surpresa, e esclarecendo que a Ordem dos Advogados não tem esse poder de entrar com uma ação para fazer alguma coisa contra. E que tal poder ou tal legitimidade seria do Ministério Público Estadual. Com relação aos números da Covid, o que nós podemos dizer é que, de fato, a doença é grave, a doença mata, e as medidas estão sendo tomadas, principalmente na questão do lockdown. Agora eu vou dar a minha opinião a respeito disso. Ficou constatado por diversas pessoas que estão aí na mídia, falando, na imprensa toda, que o problema da transmissão do vírus, a disseminação do vírus, está muito voltado a festas clandestinas. E essa semana que se passou, foi mostrado que o transporte público é um grande problema. É o gargalo da Covid, porque lá no transporte público há aglomerações de pessoas. Aí, solução de São José do Rio Preto, lockdown. Então, ontem, quinta-feira, quarta-feira, sexta-feira, não tem transporte público na cidade, portanto, não teve aglomeração. A população foi para a rua, questionou, brigou, reclamou, e isso nada adiantou, porque o lockdown está aí, e é medida que, através de decisões judiciais, há entendimentos, e é o que eu penso, que elas são inconstitucionais. Porque quando você tira direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal, os decretos, no meu modo de ver, eles são inconstitucionais, tanto estadual quanto os decretos municipais. Por quê? Porque proíbe direitos individuais, que são invioláveis pela Constituição, que são garantidos pela Constituição, que é o direito de ir e vir, que é o direito à propriedade, é o direito ao trabalho, que foi muito bem resumido numa decisão de um juiz, lá de Ribeirão Preto, na soltura de um comerciante que foi preso, colocado numa cela, lá só de bermuda, numa cela suja, nojenta, um comerciante, um trabalhador, e por, graças a Deus, um juiz, um magistrado de Ribeirão Preto, decidiu pela soltura do comerciante, e na fundamentação da sentença, da decisão, ele aborda que isso tudo é inconstitucional. Porque você está fazendo, para se fazer esses decretos, para fazer, está aqui a ação, é o processo lá de Ribeirão Preto, e está aqui o nome do réu, tudo aí, quem quiser ver o número da ação, está aqui também na tela. Veja bem, somente em estado de sítio, ou em estado de defesa, é que pode ser decretado essas violações aos direitos individuais e garantias constitucionais. O que, no caso, somente o presidente da República tem o poder de fazer, e ainda com aval aprovado no Congresso Nacional. Portanto, para você retirar direitos individuais, direitos constitucionais, isso passa pela canetada do presidente da República, e também passa pela aprovação do Congresso Nacional, o que está muito bem fundamentado pelo magistrado de Ribeirão Preto. E aqui em São José do Rio Preto, o juiz da vara da Fazenda Pública também decidiu, numa ação, numa ação da APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, que os supermercados podem funcionar. Porque o lockdown decretado aqui em São José do Rio Preto prevê que a cidade está vazia, a cidade está deserta, está horrível, está triste ver a cidade como está. Então, também foi autorizado, liminarmente, a reabertura dos supermercados. Agora ficou um problema, por quê? Os supermercados estão abertos, porém, as pessoas não podem circular, não podem sair de casa para ir lá comprar, fazer suas compras. Então, situação complicada também por conta desse decreto em São José do Rio Preto com relação aos supermercados. E quero destacar o seguinte, que muitos prefeitos da região não aderiram a essa reunião que se decidiu pelo decreto. Não aderiram. que é o caso de Mirassol, Potirendaba e outras cidades aí que eu não tenho a lista todas aqui para falar. Mas, eu quero dizer que todo o trabalho é essencial, todo o trabalho lícito é necessário e o trabalhador precisa desse dinheiro porque não cai do céu. Não que do funcionário público caia do céu, não é isso. porque também ele trabalha, mas ele tem a garantia e ele tem segurança. É diferente do autônomo, é diferente do trabalho, do trabalho daquele cidadão que depende de sair à rua para ganhar o seu dinheiro. Então, a situação está complicada e eu penso o seguinte, que para solucionar era necessário que a Prefeitura e o governo estadual e municipal fizessem a sua parte no sentido de distribuir os horários de rush, horário de pico na cidade para evitar aglomeração ou dos ônibus, do transporte público ou quem sabe até aumentar o número de veículos transportando pessoas. Por quê? Transferir a conta para o comerciante, transferir a conta para o dono de restaurante, transferir essa conta para o salão de beleza, para o cabeleireiro, ou enfim, transferir a conta para o trabalhador, isso judia da população e vai fazer com que a nossa economia fique degringolada a cada dia mais. A gente vai para o intervalo e volta já. Olá, pessoal! Eu sou o Dora Tadessa e vou me contar uma grande novidade para vocês que acabou de chegar em Mirassol. É a Imunise que chegou em todos os tipos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai vender a domicílio, empresa de escola e até casa de repouso. E aí, está esperando o quê? Venha se imunizar na Imunise! Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás subbedida para o seu espaço e de extremo bom gosto. Performa Sofás. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize Imóveis. Fale com o de nossos corretores. Olá, estamos de volta. E agora eu queria abordar com vocês que estão em casa, que estão nos assistindo, o seguinte. Esse vírus é uma situação que me intriga. Mas eu sou intrigado com isso. Veja bem, senhores e as senhoras que estão em casa. O vírus nasceu na China. A China tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. E o número de mortes lá na China é de 4.600 pessoas. Agora, nos Estados Unidos, no Brasil, na Colômbia, na Argentina, na Rússia, mesmo a Rússia, posso destacá-la, que teve 90 mil mortes na Rússia. E nesses países que são produtores, porque a Rússia produz petróleo, os Estados Unidos produzem grão, produz petróleo, o Brasil é produtor de alimentos, foram os países mais afetados. E com exceção da Rússia, esses todos que eu disse, são países capitalistas. Agora, eu quero fazer uma pergunta, que eu acho que as autoridades mundiais têm que se interessar por isso. por que o vírus chinês, que nasceu lá em Wuhan, na cidade de Wuhan, fecharam a cidade de Wuhan, a gente assistia isso aqui pela televisão, assustados, que tudo parado, a cidade vazia, e eles controlaram o vírus, mas o vírus escapou de Wuhan, veio para o mundo todo, e não espalhou na China. Isso não pode, tem que ter uma explicação para isso. Ou o chinês, ou a China, tem a cura, tem o antídoto, tem o remédio, ou não sei, eu não sei o que está acontecendo. Ou só atinge país capitalista e país produtor de alimentos. Porque eu já disse isso aqui, vou repetir. Na África, na Nigéria, a Nigéria tem 195 milhões de habitantes, e teve 3 mil mortes, para ser exato ou não ser exato, em torno de 3 mil mortes. Na Colômbia, que produz café, morreu muita gente. Na Argentina, que é produtor de azeite, de frutas, de automóveis. No México, que produz muito automóvel, morreu muita gente. Na América Latina, está aqui os dados, na América Latina, e na América do Norte, foi o maior número de mortes no mundo. no mundo. Os senhores não acham que tem alguma coisa errada com esse vírus? Porque a China, na proporção do Brasil, e na proporção dos Estados Unidos, e do resto do mundo afetado, que é esse mundo capitalista, e esse mundo produtor de alimento, de commodities, ele, ele, a China, estaria com mais de 2 milhões de mortes, infelizmente. Seria essa a projeção, com base no que aconteceu aqui no Brasil. Agora, falar que o governo brasileiro não fez nada, que o governo brasileiro foi incompetente, eu não diria isso, porque não é só aqui, os Estados Unidos, que é um país rico, a maior potência mundial, está com 530 mil mortes. E nós estamos com 280 mil mortes. Lá são 250 milhões de habitantes, 300 milhões de habitantes. Nós estamos com 210 milhões de habitantes. Então, senhores, vejam o mistério que é esse vírus com relação a esse contágio. E uma outra situação que eu quero apontar. Será que a China está usando o que se usa na África pobre, não na África do Sul, que é rica, na África pobre, que lá o protocolo da Organização Mundial da Saúde é dar a ivermectina, a cloroquina, o sulfato de zinco, vitamina, constantemente? E isso fez com que, e esse tratamento precoce teria feito com que, eu estou perguntando, eu não estou afirmando, será que foi isso que fez com que um país tão populoso quanto o Brasil, mais pobre que nós, muito mais pobre, 3 mil mortes, e nós, 284 mil mortes? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no mundo? Porque não é possível, não é possível, gente. A coisa está muito estranha. Na China, vou repetir, 4.638 óbitos com esse vírus que nasceu lá. Países pobres da África eram para ter sido devastados. Agora, eu não sei a origem, o fundamento disso, qual que é a grande estratégia, mas uma coisa é certa, uma coisa é certa, a nossa economia está arruindo, a nossa economia está indo de mal a pior, o Brasil está virando vende-se e aluga-se. Ainda estão vendendo, estamos alugando para brasileiro, mas daqui a pouco, grandes empresas têm que ser vendidas para capital estrangeiro. porque parece-me que pode até ser uma grande estratégia de uma grande potência mundial querendo, querendo o controle nosso aqui, querendo as nossas terras, querendo a nossa produção, porque estamos acabando com a nossa economia. E prefeitos e governadores fazendo esse decreto constantemente, defendendo, obviamente, uma vacina, que eu também defendo, eu acho que tem que vacinar, mas existe um grande preconceito com relação ao tratamento precoce, que é necessário saber o que está sendo feito nesses países, por que que lá, ah, mas a ciência não comprova, a ciência não comprova que esses remédios, tais como a ivermectina, não cura, não tem comprovação científica, mas você tem estatística, você tem números, você tem resultados, tem prefeitos aqui no Brasil, no estado de São Paulo, que tomaram essa iniciativa e o número de óbitos lá está muito aquém da média nacional. Isso tem que ser estudado. A África tem que ser estudada, a China tem que ser estudada. Será que a China tem um remédio? Será que a China está dando a ivermectina para o povo lá, ou sei lá, outra coisa, e não revela? Assim como escondeu a doença, como escondeu o vírus? Agora, essa luta pela ivermectina não é só aqui no Brasil, não. Eu não sou defensor e nem sou acusador. Eu estou dizendo que a coisa tem que ser estudada e tem que ser colocado às claras. Eu gostaria de dizer e mostrar um vídeo de um médico americano falando do Senado americano, pedindo, implorando, que os manuscritos, que os estudos dele com relação à ivermectina sejam apreciados pelas agências que seriam a Anvisa de lá. Porque o que demonstra nesse vídeo, que vai passar agora, é que a luta por esse remédio, por um tratamento precoce, não é só aqui de alguns no Brasil, não. Ela é mundial. Tem gente querendo, mas tem agências que não estão permitindo. A Anvisa, não sei o que acontece lá, que não sai uma nota da Anvisa dizendo tem estudo ou não tem estudo, como acontece nos Estados Unidos com o relato desse médico, implorando para que os manuscritos dele, que os estudos dele, que não é sozinho, que sejam apreciados, sejam analisados pela agência americana, pela FDA e o NIH. A gente vai para o intervalo e volta já. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai para o trabalho, para a faculdade ou para a noitada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Paixi já Tomóvel. Disponível na loja do seu celular. Olá, pessoal. Eu sou o DoraTD, e decidi me contar uma grande novidade para vocês que acabou de chegar em Mirassol. É a Imunise que chegou em todos os tipos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai atender a domicílio, empresas e escolas e até casas de repouso. E aí, está esperando o quê? Venha simulizar na Imunise. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. Bate o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Estamos de volta e eu quero que você assista esse vídeo. Tenha um pouquinho de paciência, ele é um pouquinho longo, mas vale a pena e leia a tradução que você vai entender o que eu estou questionando aqui no programa de hoje. Vamos ao vídeo. Thank you and thank you for holding this hearing. I just want to start out. I didn't think I'd have to say this, but I want to register my offense at the ranking member's opening statement. I was discredited as a politician. I am a physician and a man of science. I've done nothing, nothing but commit myself to scientific truth and the care of patients. and to hear that I'm here because of a political angle. I am not a politician. I'm a physician. I want to start out by saying that I'm not speaking as an individual. I'm speaking on behalf of the organization that I'm a part of. We are a group of some of the most highly published physicians in the world. We have near 2,000 peer-reviewed publications among us. Led by Dr. Professor Paul Maric, who's our intellectual leader, we came together early on in the pandemic and all we have sought is to review the world's literature on every facet of this disease, trying to develop effective protocols. You just mentioned that I was here in May and I touted, I wouldn't say touted, I recommended that it was critical that we use corticosteroids in this disease when all of the national and international healthcare organizations said we cannot use those. That turned out to be a life-saving recommendation. I am here again today with a new recommendation. In the last nine months, in our review of all of the literature as a group, again, we are some of the most highly published physicians in our specialty and the world. We have done nothing but try to figure out how to identify a repurposed and available drug to treat this illness. We have now come to the conclusion after nine months and I have to point out I am severely troubled by the fact that the NIH, the FDA, and the CDC, I do not know of any task force that was assigned or compiled to review repurposed drugs in an attempt to treat this disease. Everything has been about novel and or expensive pharmaceutically engineered drugs, things like tocilizumab and rendesivir and monoclonal antibodies and vaccines. We have hundred years of medicine development. We know, we are expert in all the medicines we use and I do not know of a task force that has been focused on repurposed drugs. I will tell you that my group and our organization, I will say that we have filled that void. We, that is all we have done is focus on the things we know and things we do and I'm here to tell you, Dr. Reiter, he just presented, it was one, he has one study of the many that I want to talk about. and I want to talk about that we have a solution to this crisis. There is a drug that is proving to be of miraculous impact and when I say miracle, I do not use that term lightly and I don't want to be sensationalized when I say that. That is a scientific recommendation based on mountains of data that has emerged in the last three months. When I am told, and I just had to hear this in the opening sentence, that we are touting things that are not FDA or NIH recommended, let me be clear. The NIH, their recommendation on ivermectin, which is to not use it outside of controlled trials, is from August 27th. We are now in December. This is three to four months later. Mountains of data have emerged from all, from many centers and countries around the world showing the miraculous effectiveness of ivermectin. It basically obliterates transmission of this virus. If you take it, you will not get sick. I want to briefly summarize the data. My manuscript, again, published by some of the most, we have contributed more to the medical knowledge of our specialty in our careers than anyone else can claim as a group. And our manuscript, which was posted on Medicine Preprint Server, details all of this evidence. I want to briefly summarize it. Number one, we have evidence that ivermectin is effective not only in prophylaxis, in the prevention. If you take it, you will not get sick. We just came across a trial last night from Argentina by the lead investigator of ivermectin in Argentina, Dr. Hector Carvallo. They prophylaxed 800 healthcare workers. Not one got sick. In the 400 that they didn't prophylax with ivermectin, 58% got sick. 237 of those 400 got sick. If you take it, you will not get sick. It has immense and potent antiviral activity. We know that from the first study in Monash, it has made the bench to the bedside. Prophylaxis, we now have four large randomized controlled trials totaling over 1,500 patients. Each trial showing that as a prophylaxis agent, it is immensely effective. You will not get sick. You will be protected from getting ill if you take it. In early outpatient treatment, we have three randomized controlled trials and multiple observation as well as case series showing that if you take ivermectin, the need for hospitalization and death will decrease. the most profound evidence we have is in the hospitalized patients. We have four randomized controlled trials there, multiple observation trials all showing the same thing. You will not die or you will die at much, much, much lower rates. Statistically significant, large magnitude results if you take ivermectin. It is proving to be a wonder drug. It has already won the Nobel Prize in Medicine in 2015 for its impacts on global health in the eradication of parasitic diseases. It is proving to be an immensely powerful antiviral and anti-inflammatory agent. It is critical for its use in this disease. We, again, stand by our manuscript. It is a scientific manuscript. It's been submitted for peer review. But please recognize peer review takes time. It takes months. We do not have months. We have 100,000 patients in the hospital right now dying. I'm a lung specialist. I'm an ICU specialist. I've cared for more dying COVID patients than anyone can imagine. They're dying because they can't breathe. They can't breathe. They're on high-flow oxygen delivery devices. They're on non-invasive ventilators and or they're sedated and paralyzed and attached to mechanical ventilators that breathe for them. And I watch them every day. They die. By the time they get immediately in the ICU, they're already dying. They're almost impossible to recover. Early treatment is key. We need to offload the hospitals. We are tired. I can't keep doing this. If you look at my manuscript and if I have to go back to work next week, any further deaths are going to be needless deaths and I cannot be traumatized by that. I cannot keep caring for patients when I know that they could have been saved with earlier treatment and that drug that will treat them and prevent the hospitalization is ivermectin. This is, I am here today. I'm calling to action. The NIH, their last recommendation was August 27th. August 27th. I want to be clear. I am not here as a politician or a dramatist or sensationalizing what I'm recommending. I am going to be very clear and very simple. All I ask is for the NIH to review our data that we've compiled of all of the emerging data. We have almost 30 studies. Everyone is reliably and reproducibly positive showing the dramatic impacts of ivermectin. Please, I'm just asking that they review our manuscript. It is a serious manuscript by serious, highly experienced physicians and researchers. We have, I cannot call on more credibility than we have. We're not just a random doctor who's saying that we have a cure. I don't want to say I have a cure. I'm just asking to review our data. We have immense amounts of data to show that ivermectin must be implemented and implemented now. Senator, the last thing I want to say is you know who's dying here? It's our African-American and Latino and elderly. It's some of the most disadvantaged and impoverished members of our society. They are dying at higher rates than anyone else. It's the most, it's the most severe discrepancy I've seen in my medical career. And we are responsible to protect those disadvantaged members. We have a special duty to provide countermeasures. The amount of evidence to show that ivermectin is life-saving and protective is so immense and the drug is so safe. My colleagues have talked about it. It must be instituted and implemented. I'm asking the NIH to review our data and come with the... Conforme o vídeo mostrou, você pôde ver e observar o desespero desse médico americano querendo que os estudos desse tratamento precoce e desses remédios já anunciados para que sejam feitos lá. Porque uma coisa é certa, se restar comprovado que esse tratamento precoce com a ivermectina e os demais remédios seriam eficazes, eu quero saber quem vai pagar essa conta no colo de quem que vai cair essa responsabilidade de tanta campanha contra tais medicamentos. Por quê? Eu sou advogado, não sou médico, mas eu sei muito bem de uma coisa, que o câncer, ele, quando tratado precocemente, ele tem... A cura dele é obtida com maior sucesso. Se deixar para tratar a posterior, o risco é muito maior. E eu penso que qualquer doença assim seja. No caso da COVID-19, o tratamento precoce merece ser estudado, merece uma atenção especial das autoridades brasileiras. Até porque eu já dei exemplo da África, da China e de outros países, que lá se usa e o número de mortes muito menores que o nosso aqui. Portanto, essa conta vai chegar no colo de alguém. Por quê? A campanha contra é demais. E médicos a favores são muitos, mas qualquer profissional da medicina que vá para a televisão defender o tratamento precoce, ele é massacrado. E isso não deve estar certo. Porque há estudos e há estatísticas das pessoas que fizeram uso do tratamento precoce e não se contaminaram e estão curados. E não são só de pessoas comuns, médicos e profissionais da saúde. O Diga Interior fica por aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana e se cuidem. Diga Interior Oferecimento Tomóvel O seu novo aplicativo de transporte urbano Baixe o seu celular Valorize imóveis Venda, locação e administração Imóvel só valoriza E vivem de moda masculina e feminina Grandes marcas com preço justo Música Música